Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue aqui do lado no Instagram Sami Underline Fatal, beleza? Já faço realmente a nossa introdução, mas é que a gente pegou o top 8 do servidor aqui, pena que a gente tá com a arma errada Mas vamos ver se dá pra fazer alguma coisa, salve Gojo Eita Pô, pior que tinha endereço esse tiro aqui, tá? Pior que tinha endereço esse tiro ali, mano Será que tinha endereço mesmo? Tinha? Caramba, acho que é mais forte ainda, mano Tinha endereço, mas tem que passar por aquilo ali, né? Nossa, já tomei Cara, trovãozinho aqui, mano Eu não... eu acho o trovão péssimo pra PVP É, bora lá Bom fly, bom fly, bom fly Ele vai ter que sair daí Ele vai ter que ser falsado a vazar Galerinha, você quer comprar recarga, mano? Deixa eu fazer só a recarguinha do meu parceiro aqui, que vai dar a hora Ele voa errado? Ele voa errado? Se ele voa errado, ele vai tomar Tomou um... Nossa senhora, acabei com o cara, velho Lá é ele Lá é ele Não pode vacilar aqui, pai Sabe qual é o problema? Agora eu vou ficar só fazendo isso, mano Pra quebrar espaço dele, tá ligado? É assim que se ganha, pô Vai voar de novo, não tem jeito Faço com isso de novo, mano? Não, né? Você é um cara bonzinho Podia já quebrar ele aqui de novo, mas tá bom Cara, eu vou bater só aqui, ó Esse é um jogo chato, mas é um jogo estratégico Pra do cara não ter chance de jogar, mano Tá ligado? Vou botar oito aqui, quarenta e dois Será que vai? Passou muito, né? Era oito e trinta e sete por aí Aqui vou usar também, ó Tá, peraí Vou botar quarenta Boa, boa, boa Tenso, mano Porque aqui vacilou, toma, né, velho? O cara também é forte Nossa Esse tiro quase E pior que eu não posso dar muito delay Que eu vou cair quase no buraco também Será que eu tô doido pra me dar um full dano? Tô me segurando pra me dar um full dano Mas toma, Lee Pior que eu acho que você vai de F, hein, Gojo? Se tu errar agora, tu vai de F, mano Aí tu acerta Tá desgraçado Por isso que eu não queria dar delay pra ele, tá ligado? Porque eu sabia que se desse delay ia tomar, hein Pior que eu não posso, não posso voar Pra muito longe Vou ter que voar aqui mesmo Nessa que eu posso me quebrar Se ele der um tatuzinho aqui Ele deu dom, ele foi de dom Cara, não tá legal pra mim Por quê? Porque eu tô no lado errado, né? Pra quem tem trovão Não é pra ficar nesse lado Eu tô bem, eu tô bem Só dando quebra ali Quebra ali Não cheguei a botar, né, mano? Você quer comprar recarga mais barato? Eu dei um pause aqui no vídeo rapidão E salva ali, mano Ó Acabei de botar 200 e caiu Não caiu Acabei de colocar recarga aqui também Não cai pro parceiro Eu tô no suporte Cara Eu vou de full dano, mano Senão os caras vão ficar falando Pô, você não bate nunca no cara Que sei lá o quê Toma 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 Desgrama Poder do trovãozinho, moleque Poder do trovãozinho Arriscou pro tatu, né, mano? Só que ele não mata, pai Não mata E é a mesma sociedade que eu, hein, Gojão? Só que o poder do mestre, dos mestres, dos magos aqui Tamo junto, pai Aulas, tá? Aulas de futeba Aqui, ó Quer comprar recarga mais barato? Chama a gente no WhatsApp, tá? Recarga o ponto de treinamento 24 horas Se precisou fazer a emissão rápido e barato Você tem que chamar o xinga É importante demais Galera, nesse vídeo aqui A gente vai colocar o mais 8 Pois é Esse vídeo vai ser postado No momento que a gente estiver colocando o mais 8 Então, fica ligadinho, pai Ximbizito Galera, calma Não é esse vídeo que a gente vai colocar o mais 8, tá? Pelo amor de Deus Mas esse vídeo aqui Eu tô esperando dar minha noite agora Pra ver o que a gente vai fazer de evolução Agora sim, pai Chegou a missãozinha diária Chegou a missãozinha ativa Que vem essencial Carta aleatória e pedrinhas Chegou a missão Um Ok Vamos botar esse aqui E chegou a do feriadão Beleza Aqui veio algo? Não, né? Tem uma coisa de sempre Aqui diária a gente já Ixi Depois eu ver Essa média aqui Pra de coletar De promoção Ok Vamos colocar já Nossa full Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Opa Essa aqui é nova Essa aqui é nova Essa aqui é nova E essa aqui também Ok Aí eu gosto Bora botar aqui Eu era um cara Bora ver Olha só você Depois de me perder Ah, o site tá meio off Peraí Deu, deu, deu Deu, 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 deu Hoje é você Quem tá colocando recarga, amor Uh Hoje sou eu Que tô pagando de rico Ih, o meu Brunão Só mando piques então Bora Missãozinha completada Missãozinha Ai, pique Ó Olha a diferença das pedras Que veio de recarga Pra as que veio freir Jesus é velho Jesus é velho? Bora ver o que dá pra fazer Em um minuto Aí, ó Pô, não tamo perto De abrir Os caras abriu o pack Tá Uh, esse anel aqui Ai, com asas Não, mano Ó, falando em asas Dá pra pegar o Cadê o Em zero minutos Mantenção, misericórdia Cadê o baú Ah, tá Tá na mão Ai, tá Meu Deus Eu quero abrir o baú de arma O baú de arma Ih Cadê o baú de arma, mano? Não deu tempo Galerinha, se liga só Saiu a manutenção Agora vamos pegar as coisas Que a gente tem que pegar Anéis, anéis Cara Já dá pra botar full Aqui nessa cartinha, não? Deixa eu ver Bora Ah, dá, dá Aqui já upa ela Nível 20 Eu upo e sobra Por mais de 12 de FC Ai, pouco Pouco nada, meu amigo Pra quem Pra quem só tem isso Pra upar é muita coisa Beleza Bora ver esse baúzinho Eu quero só Para o anel de defesa, cara Deixa eu ver Como é que tá Meus anéis aqui Quase fazendo outra Acionando mais 3 Tá Que cartinhas Que a gente não vai usar agora? Porque estamos No máximo dela Agora a única carta Que a gente tem que comprar É o bugol verde, cara Eu tenho que ver Qual que é a melhor A carta que tem mais No shopping ali Pra gente tá Tá pegando, né? Tá comprando Ó As pedrinhas aqui Nesse vídeo Vocês já vão ter Vejo tu mais 8, tá? Então infelizmente Vai ser na live Superventosa Ha Diferente Essa arma Não tinha pego ainda não Eu gosto dessa arma aqui Quase 70 brox Pra gente upar ali Abrir mais um brox Um orifício, né? Cara, tem uma coisa interessante Eu quero ver, cara Tava bem curioso com isso A gente tem um dano 3 Que é isso aqui, ó Eu quero ver se a gente Colocar em cima da armadura 3 Se ela dá AFC Deixa eu só confirmar A gente tá com 9759 9759 Mudou Não foi aquelas coisas Mas mudou Tá bom 5,9 pra 7,5 Dá um AFCzinho legal De um AFCzinho legal Ou seja Se não tiver dano A armadura Quebra um galho, né? Isso é bem interessante De saber Cara, deixa eu fazer Esse zão de pedra aqui Vai falhar Vai falhar bem Esse aqui Ué Nossa O jogo tá gostando de mim hoje 6,7,8,9,3,9 Nossa senhora Cara, esse mais oito falhar aqui É ser maluquice, né não? Por que que elas não juntaram? Na verdade Volta mais um ali Pera, não? Aqui Oxa, xa, 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 xa Essa pedra no forever alone, mano E outra coisa, meus amigos Olha isso aqui, ó Chama o Xing, pai Ó, quer chegar na tua conta Se acordar Acordou e tá tudo feito, cara Xing missões É importante demais, tá? Olha isso, mano Isso aqui é loucura, cara E vamos mostrar o hall pra vocês Pra vocês verem como é que tá Caramba, o cara zerou tudo mesmo, tá? Meu Deus do céu Conector azul Falta só mais um Que a gente pega aquela premiação ali, ó Dos conectores, ó E daí vai dar mais 16 brocos, cara Poxa Cara, eu acho que Pegando esse conector azul aqui A gente abre o difícil, não? Deixa eu ver Peguemos mais pedra, né? E olha nosso nível, mano Capaz da gente Da gente conseguir também Daí a gente conseguir nível 23 Ah, essa senhora Venha Pô, só venha coisa de ataque, mano Meu Deus do céu Devo ter uma porrada, ele chama já Se bem falando, ele chama, mas Ó, aqui dá pra fazer outro soco mais 3 Pra pegar a premiação Já vamos Ficar muito perto do nível 23 Daria até pra upar aqui se eu comprar essa medalha Mas eu vou ficar de boa E vamos pegar isso aqui, ó Composição Pra gente Mano, agora isso aqui tem que dar sucesso, tá? Agora isso aqui tem que dar sucesso, mano Bora lá Muita composição, tá? Deixa eu pegar os anéisinhos Que a gente não tem quase nada de composição Esse aqui falta bastante coisa Eu vou botar, eu vou botar Eu aqui, eu preciso de símbolo pra hoje Vou botar esse símbolo aqui Vou botar esse símbolo aqui Espera só um minuto Vamos lá Eu prefiro botar o símbolo na defesa Tá foa aqui Tem alguma Aqui Esse segmento tá péssimo Dá sucesso, mas é 12.5% Não é um ponto Meu Deus do céu Misericórdia Aí, um sucesso, ok Outro sucesso, obrigado Obrigado Eu já tô ficando mais feliz Muito obrigado Deixa eu ver como é que tá Meu chapéu Falta a ajuda Opa E sim Agora eu vou fazer as bandigazinhas aqui Ok Ok, fiz mais uma Dá pra fazer mais uma Mais uma Vai brincando Acho que é só isso mesmo Esse aqui dá pra Nossa senhora Aí eu fui gênio, tá Aí eu fui gênio Deixa eu ver O que precisa Que precisa de sorte Botei bastante Podia dar um Nossa senhora Vai caramba Nossa Foi na última Cara Meu Deus do céu Esse aqui Falta tudo Menos agilidade Então Ó meu Deus Não quero usar isso aqui não Não tira Sai Aí Sucesso Foi sem composição Ou sem Sem amuleto Aqui falta agilidade O ataque tá Fogo Beleza Agora eu preciso de um que falta ataque Aqui Falhou tudo Beleza Vamos ver o UFC real Que eu fico com a hora Ai 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 9864 mano Pô beleza Vamos Vamos pra esse nível Antes de finalizar o vídeo Vamos pra né Galera Vamos ver aqui então Será que a gente pega 10k de UFC Cara Não chega a isso né Upamos nível 23 9.980 Faltou exatamente aquelas composição que falhou Mano Acho que umas duas Que Na verdade Pera ai A gente tem Nossa A gente vai subir UFC sim Pera ai Eu quero saber onde a gente vai colocar aqui Mas a gente vai colocar Eu vou upar primeiro O life Desculpa o meu WhatsApp mano Aqui não para tá Não para Beleza Já deu 9 Deixa eu só tirar a bola do WhatsApp aqui Pra não incomodar vocês Agora vamos pra agilidade Que tá baixa Já deu mais 7 1.300 1.600 2 2.200 1.600 Vou pra sorte Mais 8 10k de UFC Meus amigos Completamos 10k de UFC Agora vamos vir aqui pro ataque 10k em 11 Bora pro life Cara Eu tinha esquecido do Eita Botei até demais aqui Gente Ah Agora vamos pro life Eu tinha esquecido Das composições Agora tamo ai Tamo bem mano Que isso Deixa o likezão velho Tamo junto demais galera Valeu Valeu Como é que tá o Raul Luan Dinamites 9.400 Só que a gente deu antes paradinha 10k de UFC Ah pera ai Calma ai também Tem premiação aqui Pra pegar Descara de UFC Mais composição Vou aguardar essa composição Pra noite Valeu Valeu Fui Valeu